Música Ô senhora rezadeira, rezadeira Folha de Arruda é bom, o banho da Rosa Branca, o banho das coisas, tudo é bom minha filha para olhar, o Guiné, o Guiné é ótimo E não é cozido não, a gente pega e esvaga essa folha na água para tomar o banho Ô senhora rezadeira, rezadeira Conduz te botaram, com três e te tiram, com os poderes de Deus e da Virgem Maria Sai morfina, sai quebranto, sai olhado Ô senhora rezadeira, rezadeira Vou lhe ensinar a rezar, gente, caído, vou lhe ensinar a rezar, dizipela, diz, tá bom, ainda bem, foi rezando Tudo me ensinava a rezar, lá na roça, e aí eu andava em porta, em porta, procurando reza Todas as casas que eu chegava, as mulheres me mandavam sentar para ensinar a rezar Conduz te botaram, com três e te tiram, com os poderes de Deus e da Virgem Maria Sai morfina, sai quebranto, sai olhado Ô senhora rezadeira, rezadeira Fulana, com dois mal te botaram, com três bons e te tiram Os dois mal é esse aqui, é Com os poderes de Deus e da Virgem Maria, que é Pai, Filho e Espírito Santo Este olho mal que te olhou Ou de bonita, de feia, de branca, de preta, de velha, de moderna Ou no luchal, no caçal, no penteal, ou no dormir, não acordar, não abrir a porta Na tua camaradagem, no teu comer Todos os movimentos do corpo As três pessoas da Santíssima Amaridade Tirar desse olho mal, jogar nas ondas, não sai nada Aí a gente reza Conduz te botaram, com três e te tiram Com os poderes de Deus e da Virgem Maria Sai mofina, sai quebranto, sai olhado Oh senhora rezadeira Oh senhora rezadeira É a fé Eu rezar porque eu tinha fé De curar aquelas pessoas Oh senhora rezadeira Rezadeira Conduz te botaram, com três e te tiram Com os poderes de Deus e da Virgem Maria Sai mofina, sai quebranto, sai olhado Oh senhora rezadeira Oh senhora rezadeira Oh senhora rezadeira E aí Oh senhora rezadeira Oh senhora rezadeira Oh senhora rezadeira Oh senhora rezadeira Eu vou voltar ao momento